E aí galera, cara da riqueza Vamos comer um caramujo aqui, olha Hum Você sabe o maior que está passando fome aqui Chique, bacanizado, olha Comendo um escargot, tomando um Jack Daniel Ah É que teve um cara que falou que eu estava passando necessidade Que eu estava passando fome aqui na Suíça Que estava morando embaixo da ponte, hein Pensa Alguém já viu isso aqui? Olha que delícia Aqui no forno Aí você vem com esse negocinho aqui Esse garfinho do capetinho aqui E cata o bichinho lá dentro, olha É Nós jogava veneno isso aqui na roça, achava que era praga Agora que eu disse que briga e dá para comer, olha Hum Bom demais Valeu, galera